Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui vai mano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, um novo método solo De você estar obtendo 5 modelos de novas bolsas rapaziada Exatamente isso, modelos novos aí da DLC TK e o Perico Beleza galera, então esse método aqui a galera estava falando que tinha dado hotfix Que tinha corrigido, mas não galera, não corrigiu Agora mesmo aqui ó, dia 16 de 1 de 2021 Tá certo? Às 18 horas eu estou gravando esse método aqui pra vocês Tá bom? Então tá funcionando, tá topzera, beleza? Então quem tá aqui comigo na sessão só pra participar mesmo aqui é o Memórias Valeu meu parceiro, obrigadão pela força Em breve teremos um vídeo exclusivo de duplicação massiva Que vai funcionar para o Xbox One em breve, tá bom galera? Com a ajuda do nosso parceiro aqui, Memórias, beleza? Pessoal, aqui é o seguinte ó, vamos lá, agora o método de hoje é bolsa, tá? Vamos ficar aqui na loja de máscara aqui na praia, tá bom? Única loja de máscara no mapa aí, tá bom? Todo mundo conhece, todo mundo sabe, beleza? Vamos ficar aqui, vamos deixar a nossa restauração em última localização, tá bom? Pra gente poder restaurar aqui quando a gente fazer um bug ali, tá? Então o que a gente vai fazer? Agora galera, é... A gente vai colocar o colete padrão, tá bom galera? Um colete padrão, um colete preto que a gente compra na loja de arma aí Caso você não tenha, vai numa loja de arma e compre o colete padrão Vem aqui em inventário, colete balístico, tá certo? Vem aqui em exibir colete, tá bom? Vai colocando pro lado e esse aqui ó, colete padrão, esse preto aqui Tá bom galera? Só isso, você vai fazer só isso, não precisa salvar a traje Não precisa fazer nada Então a gente vai usar o nosso segundo personagem que tem que ser um feminino Então você pode ter um personagem masculino e um feminino Não importa se o primeiro é feminino ou masculino Sendo de ambos sexos diferentes ali, tanto né galera? Os sexos inversos vai funcionar, beleza? Então um sendo masculino ou feminino, o outro tem que ser do sexo inverso, beleza? Galera, então agora a gente vai aqui pra troca de personagem Vamos lá pro nosso personagem feminino pra começar a fazer o bug pra trazer a bolsa pra cá, beleza? Bora lá Galera, troquei de personagem, já tô chegando aqui no cassino Então a gente vai vir aqui com o nosso personagem feminino agora Vamos no cassino, tá bom? E vamos comprar ali as fichas Precisa comprar ali, caso você tenha, mas se você não tiver Compre ficha que a gente vai comprar uma blusa exata ali Que vai acontecer todo o bug aqui no personagem feminino Então a gente vai fazer esse esquema no personagem feminino Pra transferir a bolsa pro personagem masculino Tá, então vem aqui na loja dentro do cassino Dá uma seta pra direita, beleza galera? E aí você vai descendo a seta pra baixo Tá bom? E aí a gente vai no... Na categoria onde tem essas blusas aqui Deixa eu ver galera Acho que aqui é em sweaters, isso Sweaters, essa primeira aqui, tá bom? O primeiro suéter aqui, o número 1 Compra, beleza Agora a gente vai pra uma loja de roupa, tá bom galera? Uma loja de roupa aí Onde a gente vai na parte de acessório Vamos colocar uma luva específica, beleza? Então já tô chegando aqui na loja de roupa Tá bom? Vamos aqui na parte de acessório Dar uma seta pra direita Vamos aqui em luva, beleza? Vamos em luva E aí a gente vai na luva Se eu não me engano galera Vai ser a número 50 Nessa categoria de luvas aqui Que vai ser a luva de motocross Tá bom? Deixa eu ver Acho que é em luva É em luva sim Exato Agora a gente vai vir É... Vamos dar seta pra cima Que fica mais rápido Tá bom? E vamos na número 50 Que vai ser motocross E você vai ver que vai aparecer a luva de motocross Tá bom? No personagem feminino Olha só lá Aqui ó Número 50 Exatamente isso Luva de motocross Beleza Tá bom? Então agora A gente vai colocar aquele mesmo colete padrão Que a gente colocou no personagem masculino A gente vai colocar no feminino Beleza? No feminino a gente vai fazer isso Tá bom? Então galera Olha só A gente vai poder Vim aqui né Agora em Inventário né O perreio aqui Volta Inventário Vai vir em colete balístico Vai vir aqui ó Em exibir colete Vamos dar umas setas pra direita E achar o colete padrão Beleza? Ótimo Perfeito Então agora a gente vai numa loja de arma Beleza? E ali galera A gente vai fazer aparecer as bolsas aqui Devido a essa combinação Esse código de combinações Vai aparecer as bolsas Cinco bolsas da DLC TK e o perreco Cinco modelos Tem mais modelos Mas com esse método aqui A gente consegue ver cinco modelos Então vamos vir aqui em paraquedas Mochila de paraquedas Tá bom? E o segundo até o seis Aparece cinco modelos Ó Dois, três né Aqui Ó Topzera esse roxo O rosa Né O vermelho E esse verde aqui Tá bom? Então tem cinco modelos É do número Dois Três Quatro Cinco Seis Beleza? São cinco modelos ali Tá bom? Agora a gente vai vir aqui Menu de interação Vai vir na opção de Estilo Paraquedas Vai ligar o paraquedas Tá bom? Aí você já vai ver Que já vai aparecer A bolsa ali Que tava selecionada A bolsa no meu caso E aí galera A gente vai vir Na opção Tá? De mochila E vai dar uma seta Para a direita Tá bom? E aí você vai ver O modelo que você quer De bolsa Tá bom? Aqui no feminino Já fica todos os modelos É só você escolher E jogar no traje Que você quiser Só que aí A gente vai transferir Para o masculino Tá bom? No feminino É desse jeito aqui Já fica pro Você já pode ter as bolsas Tanto no feminino Que já está aqui E aí você Agora Para você transferir Para o masculino Caso você queira Para o masculino Você vai fazer Igual eu estou fazendo aqui Você vai selecionar A bolsa que você quer Beleza? Tá? E aí a gente Vamos fazer um pequeno Save no jogo Um exemplo Trocar um óculos Tá bom? Vamos trocar um óculos Aqui Algum acessório Só para que salve O que a gente Está fazendo aqui Então eu vou No caso aqui Acredito que já tenha Feito o save ali Mas eu não vi Tá bom galera? Deixa eu ver Troquei o óculos Não fez o save É porque já tem feito Então beleza Tá tudo certo Vamos agora Para trocar de personagem Vamos voltar Para o nosso personagem Masculino Beleza? Vem aqui em troca De personagem E aí vamos lá Para o masculino Tá bom? Galera Chegando aqui No nosso personagem Masculino Como a gente Deixou a nossa Restauração Em última localização E tal Um colete preto A gente pega um veículo Que voe Uma opressora MK2 Um paraquedas Ou paraquedas não Um helicóptero E pula de paraquedas Vai pular aqui Já automaticamente A bolsa aparece Do nada Nas costas Do nada Tá bom? Simples assim Então a última bolsa Que estava Nas costas Da nossa personagem Feminino Já aparece aqui No nosso personagem Masculino Pronto Tá bom galera? Agora vamos lá Você quer transferir Essa bolsa Para um traje Que você goste Beleza? Agora a gente vai vir Na opção de colete Vamos tirar Esse colete daqui Tá bom? A gente tem que remover Esse colete Tá? Beleza Vou tirar aqui Nenhum Pronto Colocamos nenhum Agora eu vou transferir Essa bolsa Para um traje Que eu quero Já sei o nome Do traje Que eu quero Tá bom? E aí a gente vai Novamente Vai pegar uma altura Razoável Não pode ser muito baixo Vamos pegar uma altura Razoável Vamos pular Aqui do helicóptero Da MK2 Vamos abrir O paraquedas Vamos abrir O menu de iteração Vamos em estilo Vamos no traje Que a gente quer No meu caso Aqui é o Eterrosa O nome do traje Tá bom? E aí galera Vamos pousar aqui Na hora que o personagem Botar a mão Nesse paraquedas Para tirar A gente clica no traje Que a gente quer Ele vai botar a mão lá Cliquei Pronto Transferir A bolsa Para o traje Que eu quero Simples assim Tá bom? Agora a gente vai fazer O esquema de salvar Essa bolsa Que não é somente Lá Dar uma seta Para a direita Na loja Que você não pode Acessar nenhum menu Com a bolsa Nas costas Tá? Então a gente tem Ali de frente A nossa loja De máscara Aqui a única loja Do mapa inteiro Só temos uma loja De máscara Então a gente Pula de paraquedas Vamos ter a habilidade De segurar Os botões De cima do controle Tá bom? Para ele manusear ali E direção A loja Vai bater aqui De frente Dando seta Para a direita Seta para a direita Seta para a direita Grudado aqui no balcão Seta para a direita Pum Acessou o menu Beleza Agora a gente vai salvar Esse traje Em cima dele mesmo No meu caso Aqui o nome Desse traje É ET Rosa Que eu coloquei Tá bom? Aqui ET Rosa Beleza Vamos salvar aqui Confirma aqui Para salvar o traje Beleza Vamos sair aqui Do menu agora Vamos apertar O menu de interação Estilo Vamos lá no traje Vamos clicar em cima Do ET Rosa Aqui no meu caso O ET Rosa Cliquei A bolsa aparece Tá bom galera? Simples assim Arrebenta no botão de like Dá aquela compartilhada Tá chegando mais conteúdo novo Mais conteúdo bacana para vocês Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau.